Meus amigos, assim como a Expo Acre, também lançamos a Expo Acre Juruá, que deve movimentar mais de 100 milhões de reais em negócios e impulsionar a economia local, além de apresentar grandes shows para toda a família acriana, entre os dias 1º e 4º de setembro. Quero ver todo mundo lá!